Pai, estende as tuas mãos, composição de Roberto Reis Até a consumação dos séculos, Jesus disse vou te acompanhar Mas mesmo assim parece que não vou mais aguentar A cruz parece pesada demais E tropeçando me levanto, sabendo que foi meu pai E é nessa hora que minha alma grita em oração Pai, estende as tuas mãos Estou me arrastando aqui Não vejo a hora de ouvir A voz do príncipe da paz Grita meu nome, vem bendito do meu pai Estou me arrastando aqui Não vejo a hora de ouvir A voz do príncipe da paz Grita meu nome, vem bendito do meu pai Pai, estende as tuas mãos Até a consumação dos séculos, Jesus disse vou te acompanhar Mas mesmo assim parece que não vou mais aguentar A cruz parece pesada demais E tropeçando me levanto, sabendo que foi meu pai E é nessa hora que minha alma grita em oração Pai, estende as tuas mãos Estou me arrastando aqui Não vejo a hora de ouvir A voz do príncipe da paz Grita meu nome, vem bendito do meu pai Estou me arrastando aqui Não vejo a hora de ouvir A voz do príncipe da paz Grita meu nome, vem bendito do meu pai Pai, estende as tuas mãos Pai, estende as tuas mãos Pai, estende as tuas mãos Pai, estende as tuas mãos